Também o pessoal navegante de cabine da Best Fly anunciou hoje uma greve de 48 horas nos dias 16 e 17 de novembro, caso a TICV não responder às suas reivindicações. A informação foi avançada pela secretária-geral da ONT-CCS, que afirma que a segurança dos voos está em perigo, caso a empresa continuar a perseguir e assediar moralmente os tripulantes de cabine. Joaquim Almeida elencou ainda outras reivindicações da classe. Além da parte comercial inerente às funções do pessoal navegante de cabine, o tripulante é sobretudo um agente de segurança aérea. A segurança deve vir em primeiro lugar. Para a presidente da ONT-CCS, o estado físico, mental e emocional do pessoal navegante não garante este quesito, afetado pelas más condições laborais oferecidas pela Best Fly. A segurança em primeiro lugar a bordo de uma aeronave. E não estando em condições físicas, psicológicas plenas, pode brigar perfeitamente a vida dos ocupantes do avião. Não só dos tripulantes, como dos passageiros. Daí que os tripulantes exigem a reposição imediata da legalidade. Depois de muitas insistências, o sindicato que representa o pessoal navegante de cabine conseguiu reunir com a administração da TICV a meio do ano e apresentou uma lista de reivindicações. A Best Fly não assentou-se à mesa para discussão dos pontos apresentados e fez apenas promessas não cumpridas. Daí o anúncio da greve de dois dias. Os tripulantes vivem em constante stress, o que põe em risco a própria segurança do voo. As suas reivindicações prendem-se com o seguinte. A ausência do seguro de voo, o que existe em toda a parte do mundo para os tripulantes de cabine. A eliminação da cultura do medo, perseguição e assédio no local do trabalho, o que viola a Convenção 190 da OIT. Joaquina Almeida espera que o anúncio de greve para os dias da 6 e 17 de novembro possa chamar a empresa à razão e que o diálogo possa ser estabelecido. A paralisação total está fora de questão. Entendemos que sim, porque esta empresa é uma empresa mista, porque o Estado tem ações. entendemos que com a intervenção de autoridades, caso a DGT, talvez a empresa venha à mesa e resolver os problemas. Ainda que não seja na sua totalidade, mas tem que apresentar uma data de resolução dos problemas. Estamos a negociar, é claro, uma concertação com a Direção-Jurada do Trabalho nos próximos dias, de modo a se prever os serviços mínimos. O pessoal navegante de cabine reforça que permanecerão mobilizados em apoio às suas reivindicações e esperam a abertura de corredores de diálogo por parte da TICV. O pessoal navegante de cabine reforça que permanecerão mobilizados em apoio às suas reivindicações e esperam a abertura de corredores de diálogo por parte da TICV. E aí Abertura